A queda da criança naquele brinquedo inflável, né, que agora há pouco o Corpo de Bombeiros, nós trouxemos informação aí sobre esse assunto, né? O Tenente Victor Rocha tem as informações pra gente, vai trazer as informações aqui. Tenente, boa tarde. Boa tarde, Aloares, boa tarde a todos que nos assistem. É um prazer aí estar participando do seu programa. Bom, esse caso aconteceu em Rio Verde. Conta pra gente o que que o bombeiro, o que que o Corpo de Bombeiros já sabe a respeito desse acidente. Bom, Aloares, no momento em que a guarnição foi acionada, né, o pessoal que estava aqui no quartel já se deslocou rapidamente até o local do acidente. Não foi possível chegar até o local, colher maiores informações com relação à causa, né, que deu origem. Isso daí foi um trabalho posterior, né, investigativo. Até mesmo porque os pais já carregavam a criança e entregaram nas mãos dos nossos militares, que prontamente, né, realizaram ali as manobras de primeiros socorros e encaminharam essa criança pra UBS ali do Parque Bandeirantes, um bairro aqui em Rio Verde, né. E hoje, fazendo contato com essa mãe e com o pai também dessa criança, do Caique, a gente levantou informações pra ver a situação de saúde dele, né, no momento, apesar de ser grave, ele teve um traumatismo crânio encefálico, né, um afundamento no crânio lá do esquerdo, da cabeça. Porém, o estado dele, segundo os médicos, é estável, graças a Deus. Agora, ele, então, sofreu traumatismo e ele estava com os pais desse clube, né? Na verdade, ele estava com a mãe, né, e esse brinquedo, né, em algum momento, segundo a própria mãe dele e a solicitante, que fez a ligação V193 por Corpo de Bombeiros, ele estaria subindo as escadinhas ali, né, aqueles brinquedos infláveis, onde a gente tem a parte de escorregar e a parte que dá acesso ao topo desse brinquedo. E as escadas desse brinquedo também são infláveis, de material inflável, ar, né, e aí, em algum momento, ele, na subidinha da escada ali, com a altura de aproximadamente 2 metros, 2 metros e meio, ele veio a sair fora do brinquedo, né, ele foi pular, né, e, em algum momento, ele não foi contido ali pelo guarda-corpo desse brinquedo e, infelizmente, veio sofrer a queda e esse consequente traumatismo. É, fica aí, né, a nossa torcida pela recuperação desse menino. Quero agradecer ao Tenente Victor Rocha, do Corpo de Bombeiros. Tenente, boa tarde, obrigado aqui por falar com a gente. Muito obrigado, Lardo. É, lembrando aí, quem nota, né, a Prefeitura de Rio Verde informou que a criança foi levada para o pronto-socorro pediátrico e, logo depois, a criança foi levada para um hospital particular na cidade de Anápolis. O hospital de Anápolis informa que a criança está internada em estado grave, mas estável. O paciente está consciente, orientado e respira sem auxílio de aparelhos. Essas são as últimas informações do hospital.